O paulista vai fugir! Mano, acho que achei que a gente fez um bom jogo, mas teve muitos detalhes que a gente vai melhorar no longo da semana, e é isso, vamos pra cima, consegui fazer um gol de pênalti, o goleiro farpou eu ali, mas não deu pra ele, né, tá ligado, é muito da hora, tem que comemorar mesmo com a torcida, com os pais, né, só Deus sabe a correria deles pra trazer a gente pro jogo, e é isso. Vamos, vamos calor, vamos calor, vamos calor, vamos calor.